Vou contar uma história que há muito aconteceu Vou falar da mãe Getoura e o menino galileu Tudo teve seu começo, meus irmãos, escutem bem Em um recenseamento na cidade de Belém Vemos José e Maria entre aquela multidão Sem achar hospedaria, que cruel situação Em Belém naquela noite, o menino ia nascer Sem qualquer preparativo, sem ninguém pra socorrer Era tempo de inverno, a cidade estava fria O amado verbo eterno, nasceu numa estrevaria Não ganhou um agasalho, nem sequer um cobertor Foi muito humilhado o menino salvador Quando Herodes soube disso, muito se enfureceu Ordenou aos seus soldados, matem o rei dos judeus De dois anos para baixo, matem todos os meninos Eu não quero que se acende, no meu trono um mendigo Mas José foi avisado e fugiu para o Egito Pra que fosse comprovado tudo que ficou escrito Novamente em Belém O menino apareceu No outro recenseamento Vejam o que aconteceu Estava com doze anos Lá na Bíblia encontrei E sendo interrogado Pelos doutores da lei Tudo ele respondia Causando admiração Da grande sabedoria Do autor da salvação Completando trinta anos O bondoso redentor Pregava o evangelho De perdão, paz e amor Operava maravilhas No Jordão foi batizado Por seu primo João Batista O qual foi decapitado É o santo verdadeiro Água viva, pão do céu Através do mundo inteiro É o grande Emmanuel Israel é o grande Emmanuel Israel é o grande Emmanuel Israel é o grande Emmanuel Isaías profetizou Tudo, tudo, tudo se cumpriu Nada ficou esquecido Nenhum jota, nenhum tio Foi o verbo encarnar Para o bem do pecador Foi morto e ressuscitado Porém tudo consumou Hoje ele está na glória O eterno lar amado Todo dia e toda hora É o nosso advogado Quando me lembro de Abraão Aumenta a fé De Daniel me dá vontade de orar De sanção me vem a força pra vencer De Davi para lutar Quando me lembro de Abraão Aumenta a fé De Daniel me dá vontade de orar De sanção me vem a força pra vencer De Davi para lutar Eu não esqueço do velho Noé Que não perdeu a sua fé E a arca terminou Eu não esqueço do profeta Eliseu Com a capa que recebeu O Jordão atravessou Quando me lembro de Abraão Aumenta a fé De Daniel me dá vontade de orar De sanção me vem a força pra vencer De Davi para lutar Quando me lembro de Abraão Aumenta a fé De Daniel me dá vontade de orar De sanção me vem a força pra vencer De Davi para lutar Eu não esqueço de Moisés e de Arão Que tirou a multidão Do poder de Faraó Eu não esqueço Josué o sucessor Conforme Deus ordenou Ele chegou em Jericó Se o mar fosse tinta E o céu fosse papel Se cada haste fosse Transformada em vincel Tudo seria Tão pouco pra descrever O amor de Deus Que é sincero e fiel Este amor que excede A todo entendimento Que deu seu Filho Que por nós se entregou Este Deus que eu falo É aquele Que tudo criou É o grande Deus O grande Deus Eu sou Para descrever o grande amor de Deus Se o mar fosse tinta Em pouco tempo se esgotaria Se as árvores fossem transformadas em pincéis Acabariam E se o céu fosse papel Para descrever o grande amor de Deus Para nada chegaria Porque sublime e enorme é o amor de Deus Excelso amor Amor real Amor eterno e sem igual Que levou teu Filho Jesus a se entregar E molado foi na cruz Para a humanidade salvar Ó Deus Como é grande o teu amor Que pelo mundo pecador Teu único Filho deste como Salvador Este amor que excede A todo entendimento Que deu seu Filho Que por nós se entregou Este Deus que eu falo É aquele Que tudo criou É o grande Deus O grande Deus Eu sou Quando Jesus foi preso A Pilatos foi levar Perante os homens da lei Ele foi interrogar Pilatos falou ao povo De que mal ele é culpado Não vejo razão alguma Para vê-lo condenado Mas o povo enfurecido Gritava num vozerio Nos entregue o prisioneiro Mentiroso evadiu Ele disse ser o rei Rei dos reis do mundo inteiro Vamos açoitar o rei E pregá-lo no madeiro Pilatos falou assim Vou lavar as minhas mãos No sangue deste inocente Que vai rolar pelo chão Vem toda a água do mar E o sabão do mundo inteiro Limpou a mancha de sangue Deixada pelo cordeiro Mas não tive outra saída Embora vendo a razão No homem de Nazaré Que é justo, meu de bom Confesso que tive medo Da fúria da multidão Condenando o inocente E libertando o ladrão Para encerrar esta história Quero sua atenção Não faça como Pilatos Que lavou as suas mãos Jesus derramou seu sangue Para remir nossos pecados Seguindo a Jesus Cristo Não seremos condenados Música Música Com o pé dentro E outro fora Tu vai seguindo os caprichos seus Com o pé dentro E outro fora Tu não podes agradar a Deus Com o pé dentro E outro fora Tu vai seguindo os caprichos seus Com o pé dentro E outro fora Tu não podes agradar a Deus De caminho largo Vai para o inferno Ainda há tempo De escolher Caminho estreito É o preferido Seguindo a Cristo Nós vamos vencer Caminho estreito É o preferido Seguindo a Cristo Nós vamos vencer Com o pé dentro E outro fora Se ficares com o pé lá fora Longe de Cristo Tu vais perecer Mas se ficares Com o pé lá fora Longe de Cristo Tu vais perecer Senhor, quem são aqueles? Que vem sorrindo Pelo caminho Cantando alegremente Como as aves Que vão para o ninho Senhor, quem são aqueles? Que em vestes brancas Vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los Tu não me deixes Ficar sozinho O mundo já não me serve A minha alma está solucendo Senhor, quem são aqueles? Senhor, quem são aqueles? Que em vestes brancas Vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los Tu não me deixes Ficar sozinho Eu quero também ser um deles Ter felicidade Ter felicidade no coração Ter felicidade no coração Seguir aquele caminho Sem sofrimento E de salvação Senhor, quem são aqueles? Senhor, quem são aqueles? Que em vestes brancas Vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los Tu não me deixes Ficar sozinho Eu vou aonde Jesus Cristo me mandar O evangelho O evangelho ele manda anunciar E os sinais Nós vamos ver Neste lugar O fogo vai descer Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão Você deve ao Senhor Obedecer Quem aceita Jesus De novo vai nascer Em sua vida Ele vai operar Vinde a Jesus Ele vai te libertar Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão A trombeta muito em breve tocará E os escolhidos do Senhor vão se alegrar E a igreja E a igreja reunida subirá De vestes brancas O Senhor vai encontrar Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Operando meu irmão Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Olhe a mão de Deus Não olhes para o homem Meu irmão Não olhe a mão de Deus Não olhe para o homem Meu irmão Você deve olhar pra Jesus Cristo E tê-lo dentro do seu coração Tem crente que clama por Jesus Cristo A gente nota que ele clama com ironia Ele abraça e ora com a gente E no fundo E no fundo é pura hipocrisia Tem gente que está no evangelho Lê a Bíblia mas não é perseverante Está pegado às coisas materiais E no evangelho E no evangelho Ele é só comerciante Não olhes para o homem Meu irmão Não olhes para o homem Não olhes para o homem Meu irmão Você deve olhar pra Jesus Cristo E tê-lo dentro do seu coração Muitos pastores fundam denominações Para levar em uma vida heroína Ilde o povo Ilde o povo com as orações da cura E atrás da Bíblia Perdem a cura divina Todos os homens que amam Enganando o povo Com falsa cura e falsa libertação Tem muitas contas Para acertarem com Deus Pois de Jesus receberão condenação Não olhes para o homem Meu irmão Não olhes para o homem Meu irmão Você deve olhar pra Jesus Cristo E tê-lo dentro do seu coração Muitos dizem Que ama Jesus Cristo E que ama O seu irmão também Mas no fundo O que ele tem é egoísta Está de olho Nos bens que o irmão tem Você deve olhar mais para Jesus E para o homem Você nunca deve olhar Pois Jesus Cristo Veio com a nobre missão Desceu da glória E morreu pra te salvar Não olhes para o homem Não olhes para o homem Meu irmão Não olhes para o homem Meu irmão Você deve olhar pra Jesus Cristo E tê-lo dentro do seu coração Não olhes para o homem Vem Vem Vamos Vem Uma cruz de madeira Três pregos e um martelo Conta a história verdadeira De um homem tão sincero Tinha tudo a seu favor O poder do pai das mãos Mas deixou elas pregadas Pra vencer a tentação Filho de Maria e de José O carpinteiro Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Filho de Maria e de José O carpinteiro Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Foi julgado e condenado Por um falso tribunal Condenado um inocente Libertado um homem mau Mesmo sendo injuriado Ele nada reclamou Filho de Maria e de José O carpinteiro O carpinteiro Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Filho de Maria e de José O carpinteiro Foi o rei dos judeus Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Muitos anos se passaram Este homem não morreu Vive em todos os corações De quem acreditei em Deus O seu nome é o rei dos judeus O seu nome é venerado Com amor e gratidão É a luz que ilumina O caminho do cristão Filho de Maria e de José O carpinteiro Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Filho de Maria e de José O carpinteiro Foi o rei dos judeus E do mundo inteiro Filho de Maria e de José Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão A verdade sim A verdade sim A mentira não Deve ser a palavra do cristão Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão A alegria sim A tristeza não Sim ou não? Esta deve ser a vida do cristão Santidade sim No seu proceder É assim que o cristão Tem que viver Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? Sim ou não? Deve ser a palavra do cristão Sim ou não? uh 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 cox Levaram Jesus para um monte chamado Cadeira Faziam do mestre Uma Brincadeira Chegando no alto Do monte Não foi descansar Deitaram o mestre No madeiro e começaram A bregar Hoje intercede Por nós Hoje intercede Por nós Ele está Assentado A destra do Pai Pai de nós Se Jesus não Tivesse morrido Suportando Todas as afrontas Do malino Bateram cuspira Em seu rosto Ele nada falou Qual por meio do mundo Foi ao matador Hoje intercede Por nós Hoje intercede Por nós Ele está Assentado A destra do Pai A destra do Pai O meu Jesus Numa cruz Foi crucificado Morreu 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 pelos meus E também Por seus pecados Morreu Ressuscitou 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 E foi para o céu Ressuscitou 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 Ressuscitou